é mano vambora aí velho porra meia hora vou pegar um carro mano é o seguinte começando mais um vídeo vem começando mais um vídeo vai tio zon sai daí velho eu tenho que ir lá conversar com o cara lá sobre o negócio velho que vai ter hoje velho a parada que que é isso ele tá roubando que porra é essa aí velho esse cara aí esse idiota aí mano pega ele pega ele no colo pega ele no colo e leva a polícia tá louco velho camisa do brasil lá camisa do brasil lá ó lá lá camisa do brasil lá ó e aí tio zon vai roubar mesmo camisa do brasil camisa do brasil vai pegar vai pegar mano eu vou tomar um reto na cara dele aqui que corre 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 ele aqui ó boa é um bicho tá invisível falando de mim homem só vou ver o amor caralho parece que é doido tio zon quase já metendo louco ali velho o cara quer roubar aqui dentro velho na cara duro mano o irmão tem como tirar o carrinho a motinha para pegar aqui o cara não vai tirar moda ali mesmo não velho meu não fui eu não filho foi eu não pode ir mano porra tá me tirando mesmo velho o irmão tem como você dar licença com sua moto teve pelo amor de de uma moto aí porra porra cata de brincadeira o cara que pariu aí velho ae xingou ele também ó é tá vai explodir vai explodir e vai nesse lugar aqui mano tá doido agora porra andando paciência de não caralho vai o garagem fechou mano olha o tanto de gente que tem ali mano você acha que eu vou eu vou falar não deixa quieto né tio tá mas aquela aquilo ali pode dar ruim lá para os caras lá de cima velho aquela para a janela ali fechou eu acabei que eu tenho que passar a cal ali mano caralho que doido velho tanto de gente lá mano um monte de cara armado velho já que eu avisei já avisei para os caras lá mano já avisei tem certeza que aqueles caras vão para lá mano eu tô vendo anônimo ali parece que tá tendo alguma treta lá tá ligado e a favela tá fechada então deve ser aquilo ali eles vão tentar entrar lá mano tem certeza mas aqueles muito cara lá velho o moto top em que que é a é tu por quero São Paulino o que que eu falei Vespa tá cheio de Vespa na boca aí porra vai falar tá ruim tá ruim aí tá um monte de vespa aí mano que merda conseguiu resolver a parada da moto lá resolvi 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 mano eu vou ter que ali mano valeu valeu mandou ir lá no pier velho mandou ir lá no pier nossa motinha tá nos trinque hein mano que isso motinha tá nos trinque velho a motinha muito rápida vai ser tudo velho olha isso vou chegar no pier muito rápido cheguei no pier já mano eu tô aqui cadê ele vou lá no final do pia lá cheguei 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 lá 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 vamos lá vamos lá a gente vai ter que planejar as paradas lá velho que o que que vai ser hoje o negócio como falei né mano então chegou chegou o carro acho que ele não me viu aqui não vai ouviu não sei deve ter visto deve ter visto aí lá no fundo lá vamos ver aqui mano não vai ser que que deu lá e aí tá reconhecendo a motinha tá de verde ficou da hora cheio com os detalhes em e aquela aquela carro que eu te dei deu certo os cara foi lá mesmo na favela ah mas que delícia um parceiro do nosso ah tá porra os cara mandaram me chutar lá da garagem porra mandaram vazar da garagem os cara barra pesada mesmo tá ligado ah sim então eu te falar aquele negócio lá deu ruim lá da mecânica lá a polícia já chegou já já me levou lá só não me prenderam porque não tava com a prova lá na mão tá ligado alguém gravou aquela porra e deram para eles impressionante que ninguém tinha uma gopro ali na mão né exatamente isso é o interessante tudo que se faz alguém tá gravando tá ligado mas aí que que eu vou fazer né mano alguém gravou aquela porra e não vai ter um porém mano o porém é que pode dar ruim para você mano porque na gravação vai vai ter você tratando com o cara tá ligado vocês tretaram o cara ficavam falando com o outro aí tem você chamando alguma coisa e o cara chamando alguém então pode dar ruim a gente teve essa bagaça aí os cara tão cobrando lá 300 mil lá do motoclub tá ligado aí a gente vai pagar e aí o que que eu faço eu coloco ó e o parceiro lá que tava comigo lá tá ligado se a gente não esquece que apaga a gravação tá lá com eles como é que ela deve ser um mecânico é que tipo assim o aquele cara que a gente matou sei teve um prejuízo a mulher que estava customizando chato pra cacete aquela mulher teve um prejuízo 300 mil conto tá ligado e aí nisso é por causa do carro e aí eu acho isso muito estranho aquele carro custar 300 mil principalmente ela sem ter o lucro certinho tá ligado mas enfim achou um dinheiro que eles querem pegar mesmo pegar por trás disso mas enfim aí nisso mano o que que aconteceu é pode ser eu posso colocar lá quando a gente for pagar ó o mecânico que não tiver a gravação apagar tá ligado mas é que tá gravação já tá com policial velho o cara falou já tá com policial velho só não fui preso ontem porque o policial não tava com a gravação aí ele tava presente né no momento ó não mandei uma mensagem para ele mas que não tá aqui na cidade agora esse cara é o que é um advogado que ele me cuida das facções então mas é esse aí mesmo é esse mesmo que eu tô qual o nome dele é o ícara não é esse não cabelo vermelho é o parceiro dele a pode crer não ele que tá cuidando agora mano da parada tranquilo mas isso vai falar o que não eu vou falar nada tá ligado eu vou eles vão perguntar a mesma coisa eu vou falar é como assim eu expliquei lá para o advogado né mano então mas chegou eu e tu é chegou eu e tu vai tá no vídeo não vai ter como desmentir que tá no vídeo porra chegou eu e você lá não chegou eu e você então pronta cara posso posso falar com ser idade eu acho que de qualquer jeito é indo lá falando não indo você vai ser a gente vai ser não não indo tem chance a gente não ser preso mas é indo vai ser preso de qualquer jeito tá mas aí que tem o plano plano B né velho qual plano plano B porque é só eu que vou lá você não vai né eu vou ter que ir lá eu vou ter que ir lá falar caso eu seja preso no meio do caminho eu podia ter alguma coisa tá ligado quando tiver levando te buscar que você tá dizendo exatamente porque eu não vou entregar você lá né aí mas aí aí tem um bagulho nisso daí assim posso até ver aqui tá ligado mas é um B.O. nesse meio tempo aí meu o que que deu você vai ser poragido certo exatamente então então uma maneira ou de outra a gente vai cair no mesmo esquema da segunda opção lá os caras vão querer te caçar vamos ver ué o cara levaram lá na prisão os policiais morreram e o cara fugiu que porra é essa tá ligado tá ligado mas eu vou tentar livrar todo mundo ali na parada negócio é que não vai ter como velho que a gravação tem tudo lá tá ligado tem você eles vão aquele negócio é aquela gravação velho como é que tem aquela gravação mas porra é foda né mas aí você aí que eu eu te pergunto entende porque você saindo da prisão você vai ser foragido do mesmo jeito que eu seria se não falar nada aqui agora tá ligado as coisas assim daria na mesma coisa mas eu expliquei para o advogado ele falou que ele falou que é fácil que eu não vou ser preso velho ah porra nossa mano mas eu sou muito burro o que você já falou com advogado e tudo mano eu vou trocar o cabelo vou trocar a barbinha é isso que eu tô te falando mano é o que vai ter que fazer você trocar aí mas é outra outra coisa no rosto aí ver porque tem sua cara lá eu tô te dando ideia porque acho que eu não vou conseguir eu não vou ser tá ligado tranquilo eu vou fazer o então eu vou lá na loja de roupa vou lá loja de roupa troca a roupa bota um chapéu tá ligado óculos diferente porque nome seu também eles não tem nenhum nome rg porque senão tinha falado tá ligado ah tô ligado só tem o meu mesmo e tu vai fazer o que agora da vida então cara eu vou ver esse negócio aí velho eu vou até lá vou lá oito horas vou lá mas agora nesse meio tempo não tem nada ainda tem que ver não quer apontar um pouquinho não depende rapaz tem que você quer não é ação tá rapaz mas é que tá se for perro fodeu você sabe vou ver deixa eu ver o rapaziada aqui você tá você vai ficar livre agora né mano você tem um tô tem até 8 horas eu vou fazer o seguinte eu vou lá na loja do cabeleireiro lá aí lá eu vou ligar os cara pá se tu que eu se tu quiser ir indo tá ligado se não tu me acompanha para nós já de lá a gente vai tá direto já mano aí já fica um bora tá vou lá pegar o brindão nesse meio tempo que falta aí de quatro horas vão ganhar alguma coisa né um dinheirinho alguma coisa aí mano que merda velho vambora vamos ver o que vai dar isso aqui eu vou ter que trocar de moto que o policial lá já viu minha moto eu vou ter que usar a XT essa aqui eu não vou usar não é muito chamativo tanta roupa passar o cara passa dentro do Projac velho carai achou a loja de roupa acho que é aqui atrás né ô cacete onde que é essa merda é aí ó já passou o boilembio bora 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 botou o boilembio agora vai trocar de roupa mano eu também vou trocar ele do lado ali beleza carai deram a lambida no seu cabelo velho vou mexer lá de fora velho tem várias roupa lá não tinha problema vambora vou lá para a favela lá vamos ver com a rapaziada eu vou trocar a moto ali com essa moto aí de longe o cara é vai querer trocar a cor dela não não vou pegar a outra lá deixar essa aí guardada que senão que que é usar saveiro aham tá ligado mano que raiva a outra vez porra o cara acabou de bater no meu carro tá batendo aí cara tem que ir lá na mecânica vai lá agora cara duro vai lá na mecânica onde os cara entregou nós vai trocou de roupa tá de boa tá moto atrás de mim aqui ó tô fitando ela vamos ver onde que ela tá querendo aí tem mecânica aí não tem um cara aí não tem não ó ó pode de crepe o carro deve ser do mecânico então né tá vendo isso aqui ó tá ligado tá ligado lógico porra mas e aí vai pegar esse carro aqui fica aí fica aí esse carro galera lá 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 vamos aqui esperar o mecânico né velho vamos esperar o mecânico aqui de burra ele vai lá comprar o outro pique eu acho velho Nossa mas tomara que não chegue o dono do carro aqui né velho Nossa ele chegou 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 com outro cara mano chegou chegou quem é esse outro aí que chegou do nada velho jogou o cara ali velho ou 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 chega aqui chega aqui peraí eu tenho que colocar eu o meu capacete porra pronto vou até a mesma massa que o dele lá mas não tem nem como reconhecer vai tô tudo errado aqui tá ligado qualquer coisa sou contor de capacete de de motoqueiro vai sei agora sim vou voltar lá não tem como reconhecer mano não tem absolutamente como velho vou descer por aqui mesmo eu vendo que vai dar isso aqui é tem uns caras ali diferente velho como é que a gente vai resolver o que é isso já sei já sei já sei chegou mecânico aí velho aquele dali acho que não chegou mecânico mas não é mecânico irmão pode crer pode crer e outro rapaz aqui cadê ele não é mecânico não não sei se eu sou humilde calma aí 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 o senhor você é mecânico não é não pode crer pode crer mano poxa eu te perguntava nada ali velho deixa eu chegar com você aqui chega aqui só perguntar a parada aqui confidencial aqui vou te perguntar a parada você conhece muito aqui vai essa parada aqui você sabe se algum lugar que tem câmera mano aqui dentro algum lugar tem câmera lá você não sabe não tem nem possibilidade aqui tem alguma câmera por aqui quer ver olha só é que tipo assim eu tava bem aqui ó tava bem aqui tá ligado mas só tô metendo a fita aqui por cara tá ligado eu tava bem aqui o cara me gravou mano e tinha uma posição dali ó naquele canto você tá vendo alguma câmera naquele ponto então foi o que eu pensei tá ligado não tem nada ali em cima mano aí que eu tô pensando aqui alguma coisa aconteceu tá ligado que não tem como você tem uma câmera ali em cima não tem câmera ali em cima e tem alguém que me gravou dali de cima velho a possibilidade de alguém ficar aqui em cima tem como subir aqui e dá uma olhadinha ver se tem como subir vai caralho manda mensagem quando você pegar essa porra aí pô não tem como né velho aí aí que é o problema tá ligado velho aí fica quebrando a parada mano mas tá de boa filho acho que ele pegou o carro que eu vi um carro vazando mano aqui dentro eu creio que também não deixa eu ver que negócio aqui e aí tá de boa então mano é só isso mesmo mas acho que não tem câmera mesmo não valeu é só queria saber mesmo tá ligado o cara não tá entendendo nada mano cara já levou o carro tá ligado valeu valeu ai ai já não tem um carro aqui mano cara vai falar que não é mano manda aqui velho calma aí netinho já mandei mensagem que pergunta pra ele antes que ele foi velho como é que ele conseguiu levar os dois carros porra tinha dois carros ali será que ele chamou alguém deve ter chamado eita porra ficou dia do nada mano deixa eu ver o cara só ali atrapalhando a gente improvisa né mano porra de câmera nada a ver não sei não acho que eu tirei aquela merda de câmera ali de cima tá porra chovendo do nada velho tá na minha casa aqui tio cadê ele meu deus que chuva é o que é essa mano caralho olha a tempestade velho ai caralho conseguiu hein é um milhão e não sei quanto que esse carro daqui mano um milhão cara na concessionária é um milhão alguma coisa você acha que vai dar quanto isso aí velho e como é que a gente vai fazer isso aí agora rapaz faz o seguinte faz o seguinte que eu preciso de uma ajuda tua é segura esse carro aí eu tenho que pegar o meu caminhão e pegar o guardar meu blindado tem que ser coisa rápida mano que que é que você quer que eu faça não entendi você falou muito rápido ó o irmãozinho tá fechado tio tá fechado tá fechado esconder esse carro é se me levar lá eu pegar meu blindado guardar meu blindado pegar o terrobyte caralho mas onde que a gente vai deixar esse carro aqui vamos deixar aqui mesmo porra alguém vai pegar aqui porra como é que a gente vai fazer calma aí mano calma aí esse carro aqui esse outro aqui é de quem mas ele tá quebrado para o rapaziada aqui ah tá pode crer então faz o seguinte ó vamos lá vem cá porque ele vai ter que esperar que ele ande na terra um pouquinho vem cá entra aí não leva tua moto vai na tua moto ah tá na moto de boa de boa espera aí vambora vambora mano um milhão esse carro velho um milhão a gente vai ter que ganhar uma grana nisso aí velho vai 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 na frente carai velho mostra isso aqui dá uma grana boa ixi aqui mano carai vai quebrar tudo calma é aqui ninguém pode ver não filha da favela da favela não dá não deixa aqui ó no cante da esquerda aí ó pouquinho na esquerda aí vamos esconder ali dentro do beco ali ó de boa vai tá tranquilo tá tranquilo tá quebrar um pouquinho que que tem mas os caras vão tirar as peças mesmo mais valiosa tá safe eita caralho arranha muito não se não desvaloriza porra e tá velho que buraco esse aqui que esse cara tá levando mano bora bora tem coisa rápida coisa rápida bora onde você quer ir agora é lá na mecânica pegar meu carro Ué passei lá seu carro não tava lá porra que eu saí de lá seu carro não tava lá não vou lá aquela hora que você saiu tá ligado eu não vi seu carro não pensei que você tinha até levado o carro como que eu ia levar meu carro isso que eu botei na minha cabeça como que esse cara levou o carro dele velho vamos lá eu não vi não velho foi logo que você saiu tá ligado então não sei o que que deu vamos ver oxi velho levou o carro não aquela hora aí fudeu vamos também vamos lá e foi na hora que você saiu mano tá 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 aí tu vai lá no MC e ver se vai aparecer um blindado porra como assim blindado você vai chegar lá de blindado não vê se vai aparecer alguém com um blindado pra te puxar vai aparecer rápido mano deixa o ninho no sujo contigo eu entendi o que você falou pode deixar o ninho no sujo contigo que isso porra essa doido eu tenho que ir lá fazer um negócio deixa na moto deixa sua moto aí deixa lembrar uma moto alguma coisa tá doido mano dinheiro sujo agora cara pegou tá porra você vai para a favela ele foi ele e tá porra aí não é comigo porra o cara tá em ponta favela mano deixa eu tentar vender aquele carro lá então velho vou ter que dar meu jeito o cara tá fazendo negócio aqui do nada já tá indo para outro lugar lá velho a polícia atrás de mim não tá vou ter que dar um jeito de vender aquele carro ali vamos ver aqui eu vou chegar lá no motoclub lá que susto velho é muita muita sirene velho deixa eu ver uma MC aqui só ver se tem alguém aqui bora mano chega aí velho o doutor opa posso ajudá-lo então deixa eu te perguntar só isso se eu trazer um carrinho vocês consegue dar um jeito aí trocar peça exatamente como é que tá aí tá funcionando a troca da peça tô falando falar para você velho tô fechado tá fechado tá dando um negócio aí tá fechado mano mas você acha sabe mais ou menos quanto que vai abrir aí mano mano é só a gente demorar um mais um pouquinho aqui para ajeitar os negócios aqui dentro tá ligado mas vamos ver né é com o chefe aqui para ver como é que é que elas vai abrir aqui não pode crer que tô com uma carga valiosa lá mano porra perder aquilo lá vai quebrar mano tô ligado vai trazer então vamos ver isso aí demorou eu trago aqui para trazer agora então vou trazer aí mas tá na de boa surdina aí se ninguém tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado já vem então o cara tá metendo louco ali mano ele tá ele tá achando que a gente tá com o carro bosta tá ligado mano eu vou dar um jeito de vender aquele carro ali velho porque quanto dinheiro que a gente vai pegar filho tá vou ter que deixar minha moto aqui em cima tomara que não tem nenhum policial vendo aqui né velho a parada tá tranquei vamos lá pegar o carro lá só posso tomar uma bala aqui velho só que eu tô correndo aqui mas os caras não estão aqui não os caras foram para outra favela fazer alguma coisa tá ligado eu quero nem saber enquanto isso a polícia fica focada lá e aqui nós já leva o carro filho olha o carrinho bem aqui para para não aí não porra aí quer ver aí o carro é de alguém deles lá quer ver só falta isso também né mano aí só devolver tá ligado não tem problema não mano isso aqui vai dar uma graninha para nós hein tio tem que passar por aqui velho é muito íngreme aí conseguimos sair daqui vaza 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 tem que ser rápido isso aqui velho pode dar ruim não filho vai 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 tá tranquilo tá aceitável ainda aí a máquina é essa daí velho certamente é uma máquina é esse é brava mesmo tô pra esperar no táxi tranquilo vou esperar ali aí eu volto aí de boa tio deu certo deu certo mano tô todo mascarado ninguém sabe que sou eu mesmo fi nossa aquilo ali deve dar uma grana velho meu Deus podia ter que ir lá correndo lá em casa pegar a moto né velho mas tá de boa aqui é pertinho a vendeu 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 vou ver quanto é que deu velho será que ele já manda limpo seria uma boa né velho o carro desse carro desse pode vir pô não tá tranquilo aqui é só alto nível tá ligado esses carro que dá um louco é os caras chegam aquelas sanchezinhas sabe aquelas vezes tô ligado aquela lá não vale nada então a gente fica só perdendo tempo a gente tá meio que fechando as portas aqui um pouco vai evitar isso aí pode crer esse cara o cara é esse cara é opa olha aí trocar as peças de escala aqui também eita porra chegou os caras da favela mano você vai dar certo do lanço tá me desculpando olhando se que tem alguns caras não eu cara deixa eu ir lá mano deixa eu ir para lá tá de boa fi 125 mil velho deu aquele carro 125 mil velho como ele limpa lá a parada velho então vai ficar praticamente todo o valor velho vamos lá opa tranquilo tranquilo fazendo um parkour aqui não pode crer pode crer falei que não era para ir por aí falei que não foi por aí pô mas não é o caralho esse cara é muito bom e eu falei para ele vir por aqui ele deu a volta lá por trás eita caralho vai dar alguma coisa aqui mano para vazar daqui vai sim vai sim vai para vazar daqui ou tá de boa não não para ficar para ficar ah tá velho susto o o o o ae tá um minuto tá 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 mano esses caras subindo assim velho ah eles pegaram posição nova tô ligado tô ligado acharam as posição boa ali para ficar aí mano cara cara tem que passar um negócio para ele mano vai deixar os cara lá em cima tá ligado ele vai deixar os cara lá ficar lá em cima mano como é que o cara conseguiu subir no último andar velho tá porra meu deus olha como é que o cara tá andando velho carai o cara subiu ali mano meu deus do céu velho e esse porra esperar caralho ou fala tô com o já passei o negócio lá para os cara lá do carro já já pegou já a gente já deu 125 mano boa boa porra mas aí vai guardar o negócio como é que vai fazer dinheiro calma aí calma aí eu só vou ajudar os cara aqui que eles não tá 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 vou ficar ali na casa ali qualquer coisa isso fica lá na casa lá tá aí só fazer um monte de parada aí deixa eles aí deixa eu ir lá na minha casa lá né tiozão vou tirar essa roupa aqui que aqui não tem beça ficou dia do nada velho que susto tá aqui caralho calma calma eu te passo a grana aí velho passei a metade metade o caralho você vai ficar com tudo não poxa não fica aí que eu não posso ficar com esse negócio não agora não vai ser a polícia vim aqui na minha casa cara como é que eu vou ficar com isso aqui agora então me fala quanto que deu certinho depois eu te passo então é eu te dei 125 aí aí você faz as cópulas aí 25 por não se 20 por cento 125 dá deixa eu ver aqui peraí dá dá 24 mas nessa 24 mil acho que 24 25 mas 20 por cento é 25 é 20 por cento 25 qual que eu sou passar é 24 chegou 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 caralho 25 beleza vai fazer alguma coisa vai ficar por aí né vou fazer eu vou ficar por aí mas esse cálculo tá certo você fez aí não não fui na tua onda não mano falando que é 20 20 por cento é 25 você ficou com o que eu te passei foi foi isso aí não foi não é uma é para a gente ver aqui 125 mil exatamente divididos por dois vai vai dar sessenta e dois e quinhentos então sessenta e dois e quinhentos menos quinze mil seiscentos e vinte e cinco né isso vai dar quarenta e seis mil e oitentos e setenta e cinco exatamente ou seja quando tem que passar por aí que matemática foi aí aí cara agora sim porra sete 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 metadinho para cada dia deu lucro e velho cara vai ter um prejuízo aí o cara do cara não ia fazer não tá ligado aí eu falei rapaz o carro é alto valor aí foi demorou tão traz aí depois ele falou para mim que estão levando muita motinha posta para lá estão puto já tá ligado para quando tiver os carros desse é para ir direto para lá mesmo é sim então caralho que caralho ela não ia falar é eu vi se chegaram aí com outro carro lá na nota favela é pode crer pode crer vou lá desse lembrar pegar minha moto lá sei lá tá ocupado por aí mesmo com os caras eu enquanto agora não é mas já deu os caras a gente já já deu sorte com essa aí vou rodar um tempinho rodar um tempinho é porque tem a questão lá do negócio né mano se por acaso tu é pego exatamente não deixa aquela mas ó o bagulho é o seguinte porque você me dá um toque lá nesse negócio se você achar que vai começar a dar merda mano o bagulho você fala mano é mas é que tá meus caras sempre pegam o celular naquela porra o que eu posso fazer é para pedir um advogado tá ligado eu chamo ele no canto não você tem direito de pedir tá ligado não mas aí eu falo chamo o advogado no canto e falo para ele mandar mensagem tá ligado que ninguém pega o celular de advogado mano mas tu já sabe já tá ligado aí tu passa pra ele e aí qualquer coisa tu fala mano ó vou meter o pé daqui da delegacia tu sai correndo não para pra nada você tá ficando doada pai esses caras vão meter bala tô falando mas eu vou tá com blindado na porta te esperando então tem um problema alguém pegou minha moto pegaram meu carro também lá não sei como mas minha moto tava trancada mas como é que pegaram minha moto aqui não tem problema não pera qual que será que dá menos ou será que dá menos missão acima da menos o que dinheiro lá no desmanche que eu vou com a como uma com a como caramba calma aí velho oi que que é isso o viado é que é o seguinte o problema que do nada o carro some tá ligado pegar tudo aí quer pegar um nissan não bem rápido mas aí depois não tem como trazer para cá tá ligado tem sim vai para onde com essa moto lá para garagem cuidado com essa porra não tá vendo não para pra nada não fixe então né que que é que dali você não tá vendo nada não eu tô vendo muita coisa aqui você tá vendo muita coisa aqui dá você virar para a minha frente e virar e olhar para a sua esquerda eu tô ligado já vi ali não sei de nada tio eita tem um negócio que tá indo aqui e eu sou isso levanta para mim os dois aí dentro da cabinei tranquilo tranquilo fora da cara por favor e aí o senhores a abordagem de rotina certo ontem a praça tava tumultuado a garagem também muitas denúncias de arma o senhores os senhores soportando alguma coisa legal não senhor certo pedir para os senhores permanecerem com a mão para cima mentalizar o f10 aí tá vou fazer a abordagem dos senhores e a revista tá eu sei senhor lá 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 aquela moto vai dar a lá 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 certo lá de cabelo verde pode virar para frente cruzar os braços se senhor se senhores pode virar pra frente, cruzar os braços isso aqui vai dar ruim os senhores estão com a regia dos senhores aí? sim, senhor pode sim, pegue aí no bolso aí, por favor aqui, senhor certo, senhor dá licença tudo tranquilo, mano, meu Deus o senhor Tonhão da Silva, é isso? exatamente, senhor o senhor já teve alguma passagem pela justiça já, senhor Tonhão? sim, senhor certo, o senhor está devendo alguma coisa, senhor Tonhão? não, senhor certo vou ligar sua regia aqui nossa senhora, agora é a hora da quebrada eu vou pedir pros senhores desligarem o celular dos senhores, tá? sim, senhor vou fazer o check-up dos senhores ali na VTR, ali via copom, tá? então eu vou perguntar novamente, algum dos senhores deve alguma coisa? não, senhor foi preso, não estava procurado não não, senhor certo, certo então eu vou fazer o check-up ali, se não tiver nada, eu vou liberar os senhores, tá bom? correto, senhor certo, muito obrigado pela cooperação aí dos senhores até o momento rapaz, esse cara é forte, quebrou a porta ali, velho é, porta de papel lá, porta de papel o cara está sozinho no carro, velho meu Deus do céu faz que eu venha subir que isso, velho que isso, velho é o demônio nossa, o cara não vai olhar a moto, velho, tomara que ele não olhe, velho acho que ele não estava vendo que a gente estava naquela mão ó, senhores sim, senhor obrigado pela espera aí vou devolver o documento do senhor Tonhão aqui, ó sim, senhor devolver o do senhor aqui caralho, velho senhores, obrigado pela cooperação novamente, tá? sim, senhor isso, levanta a mão pra ele aí, vai, seu trouxa ai, moto, porra rapaz, tirar a máscara aí, mano recomenda, hein, velho por que, mano? a polícia ali, porra ah, tá ganado não, velho cuidado, cuidado caralho, velho não deu nada, não deu nada, filho tô quase roubando a viatura desse filho da puta que isso, o cara tá sozinho ali, velho faz que é idiota, velho chegando, chega três caras aqui aqui, aborda ele e pronto, acabou pode crer, filho não, mas tá bom que ele não viu a gente chegando com aquela moto, filho senão ele tava fundido é, pô tá de boa, tá de boa vai indo aí, vai indo aí qualquer coisa dá um toque, é de boa, vale, vale vale, ó vambora, vambora, guys vou fazer um cortezinho aqui aí quando tiver a parada lá eu volto, velho voltando aqui agora sim, mano agora a gente vai fazer o que? a gente vai no tribunal ali, filho tem um negócio do tribunal eu cheguei até com o carrinho aqui, mano não sei se é uma boa ideia chegar com esse carro aqui meu carro tinha sido roubado não sei como, velho se o carro tava guardado mas tá de boa boa noite, senhor Tonhal tranquilo, tranquilo vamos entrar ali, vamos conversar enquanto o juiz não chega correto é seguro deixar o carro aqui? com esses pessoal aí ah, não sei, senhor Tonhal espero que seja correto aquele cara dele não conhece não tá meio paradão ali atrás então eu acho que ele é justo isso eu acho que ele tá com a roupinha apaisando ah, tá acho que ele acabou de chegar na praia não colocou o termo ainda entendi, entendi o cara veio com blindado? é, pois é sequestraram o juiz recentemente ainda é, eu fiquei sabendo de blindado e com espolta agora será que agora a gente vai entrar no tribunal? bom, mano, vamos ver vou entrar, vamos lá ah, agora sim, mano acho que é a porta disso isso também é o seguinte ah dado as circunstâncias lá do que aconteceu ontem a gente pode além de além de obviamente zelar pelo seu interesse da questão de não ser preso nem nada do tipo se ele não provar as legações que ele fez até na presença do juiz a gente pode enquadrar ele em um crime aí por a gente que imputa no falso crime impedir indenização botar ele na cadeia talvez ele pode ser até exonerado do exército se você quiser eu posso seguir isso daí ou você só tem interesse de não ir pra cadeia né ah, meu interesse é que ninguém vai preso é, sem interesse maior tá no caso mas e o seguinte e o vídeo você chegou a ver o vídeo? não não foi apresentado pra mim não não é, deveria ser não exatamente bom, mas no caso é uma audiência eu acho que ele vai apresentar isso em audiência ah, correto correto não tive acesso ainda é algo que eu posso alegar também se apresentar muito pra gente eu fiquei quieto porque se eles colocaram eu posso alegar que eu não tive acesso prévio ao vídeo pra formular a defesa então acaba ajudando ah, sim correto tá tranquilo a gente tá no horário é 8 horas vamos ver sim eu já deixei avisado com o Dr. Matazzo que eu não vou aceitar atraso não e se ele não chegar até as 8 no máximo 8h05 aí vou estar pedindo extinção do processo e automaticamente já tá liberado ah, tomara que eles peguem um trânsito aí tomara tomara mesmo vai começar mano eita pô e chega certinho mano é sim exatamente subir pra que escadinha do lado vambora vamos ver o que vai dar isso aqui será que eu vou conseguir ouvir o juiz daqui o juiz fala alto dá pra ele ouvir daqui ouve barulho de tiro deixa eu falar com ele boa noite tudo bem senhores boa noite se o juiz aí tá pedindo pra vocês alterarem o microfone de vocês sabe o que vocês deixam no vídeo de vocês quando vocês entram exato correto vamos tá dando início aqui então sim boa a respeito da situação fatídica de ontem a gente vai tá tentando resolver esse conflito gostaria de averiguar e questionar se a polícia federal conseguiu as provas que estavam em seu poder a respeito do senhor Tonhão da Silva boa noite vossa silêncio tudo bom boa noite tudo bem o senhor conseguiu eu consegui um vídeo sim do do caso aí do senhor Tonhão mas ele não foi o essencial pra nossa polícia federal junto com o exército brasileiro conseguir ver algum crime que o exatamente que o senhor Tonhão cometeu exato eu depois posso tá te passando o vídeo pra você analisar porque como ele foi gravado de um outro lugar por uma câmera de segurança ele tá meio criptografado esse cara vai ganhar 50 mil mole assim mano tem que negociar depois mas depois eu posso passar pra você e eu também vou conseguir um um vídeo aí do local só um minuto porque eu acho que eu tive um probleminha aqui com o meu senhor advogado eu peço respeito aí quando eu estiver falando por gentileza viu caralho exatamente pra isso sobe a palavra pela ordem eita porra já começou isso que eu gosto pode ficar em silêncio por gentileza eita caralho eu quero arrancar dinheiro arrancar dinheiro e aí vai falar vai tomar quieto bom o que a gente já sabe é que já tá anulado isso aqui não vai dar em nada o vídeo não vale pra nada o próprio cara falou ali beleza beleza agora vai vir a outra parte eu quero é grana que eu vou ter que pagar 50 ele tá em aguardando e escutar o que que o o advogado dele tem a dizer aí que que tanto que é que a palavra aí eita porra tá em treta os caras doutor Slayer fala tá com o senhor então como o investigador da polícia acabou de mencionar doutor a gente tá aqui nessa audiência pra poder resolver o caso senhor Antônio como a própria dele deixa claro ele não tem provas suficientes pra tá condenando o meu cliente sendo que a apresentação das provas seria aqui na audiência agora e bom como todos acabamos de ouvir ele o vídeo mesmo comprova que o senhor Antônio não tem envolvimento algum é eu não tenho nada eu não tenho nada isso eu vou me abster de qualquer outra informação e peço pra dar por encerrado a audiência dada as circunstâncias de não ter prova contra o meu cliente correto devido as circunstâncias apresentadas em audiência então devido a ausência de provas vou estar encerrando essa audiência sem resolução do mérito uma boa noite aos senhores sobre o processo se eu tinha congelado o meu lá pra tá limpando então senhor Antônio a respeito desse processo por não possuir nenhuma ausência de provas nessa audiência a gente vai tá dando seguimento normal a esse processo tá ok? correto ele não vai ser congelado a gente vai tá continuando dando prosseguimento a ele ah delícia agora se eventualmente aparecer provas novas a gente interrompe o processo se ele tiver em curso ainda e posteriormente se o senhor já tiver adquirido a sua posse de arma ou relativo a gente vai tá abrindo uma nova audiência pra zelar a respeito disso também o senhor já sabe como é que funciona essa parte eu passei isso tudo pro senhor na audiência anterior então acredito que eu não devo me preocupar quanto a isso vambora vambora já saí de lá vambora tranquilo falei que não ia dar nada bom doutor como bem visto tá tudo certo o senhor vai poder continuar o demandamento do processo tá conforme a gente combinou aí os honorários já tá combinado o senhor pode tá fazendo pagamento da forma que o senhor se sentir mais confortável tá podemos dividir isso aí em duas duas de 25 fica assim aí eu te pago próxima quando o senhor quer fazer o quando fica eu acho que eu consigo em uma semana pegar mais essa outra parte bem então a gente deixa marcado pra sábado da próxima semana e os primeiros 25 mil agora se eu só passar a conta tranquilo tranquilo esse cara tem um cabelo napolitano né fica trocando de cor mas isso aí agora como é que eu vou fazer é com aquele advogado de novo ou com o senhor sobre o negócio pra continuar bom o senhor pode estar escolhendo essa situação o senhor pode estar procurando outro profissional que te entendeu é vou ver se ele tá por aí caso ele não me responda aí que fica difícil tem que adiantar isso logo tá qualquer coisa eu posso tá dando início aí ao processo do é porque eu já fiz tudo tudo que veio agora eu tenho que só fazer o trabalho lá no no SAMU lá mas aí eu tenho que saber se o juiz já autorizou fazer isso já ir lá trabalhar ah tá eu vou se o senhor quiser eu posso eu tenho contato direto com os juízes ah então fica melhor aí você vê pra mim me dá um toque no celular pode deixar doutor muito obrigado aí muito obrigado aí passa bem vambora vambora deu tudo certo eu falei que não ia dar nada pra quem viu até agora então vambora vambora mano esse idiota ele tá aqui com esse carro velho esse idiota aqui com esse carro aqui na frente do negócio ainda com esse monte de troço aqui velho parece que é doido cheio de polícia por aí exércitos caramba vambora lá deixa eu ver o que ele tá querendo falar aqui pia 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 tá querendo no pia vambora lá vamos ver só o que ele tá querendo então neste momento eu vou mandar um salve lá pros novos membros do canal e também para os 10 primeiros comentários então vambora novos membros vitor andrade jp dragão e tommy e os últimos 10 comentários foi de zero ryan loureto chitado ff gustavo zilz stm jailton barbosa yak santos player 06 eduardo nascimento mlk souza esses foram os últimos 10 comentários dos vídeos de segunda feira aí foi um salve pra todo mundo aí todo mundo pra não esquecer como falei né então é nóis agora tinha vindo os caras aí que eu vou ter que acabar com o vídeo né senão o vídeo ia ficar muito grande só ver o que ele tá querendo falar vamos lá no finalzinho lá tá aí caralho que susto caralho tá igual um pokémon deu certo deu certo lá chegou eu tava lá olhando do nada chegou uma caminhonete preta é o pf os exércitos lá isso tempos depois do nada evapora a viatura aí um tempinho antes eu vi um parece um pf saindo quase peguei ele e matei ele não faz essa merda não cara isso vai ser pior ainda tá doido aí do nada ele também sumiu e aí beleza mano deu certo deu certo já foi já foi embora já mas tem um porém que eles falaram que eles podem continuar verificando aquele negócio tá ligado então acho que não vai dar nada não que já foi encerrado a parada já já deu por encerrado mas como assim pode continuar olhando é que diz eles que eles querem olhar outras provas tá ligado eles não conseguiram apresentar lá na hora alguma prova aí eles querem outras provas tipo outra filmagem mas o juiz mesmo assim já falou já decretou lá que se eles quiserem você vai ter que abrir um outro processo mas isso aí creio que não vai dar nada não não tem nada eu tava eu só tava aqui assim ó peraí eita pega vai eu tomei maluquinha não tomei maluquinha mas eu já tava aqui com a arma que não porta mais aqui ó tá doido faz isso não caralho e eles podem ficar investigando porra tem que ficar esperto isso aí porra já tava todo armadão mas você tava sozinho você é doido ali em cima pegava aquele PF pegava todo mundo ali ali em cima do hospital mas tá tranquilo só tem que ficar esperto aí com essa porra desse exército ICPF aí mano foda esses caras tá tranquilo acabou de rolar a som lá sequenciando tem bagulho lá tava bem tranquilo agora eu vou continuar lá parado e vou tirar o porte o vídeo já falou que eu posso ah maravilha você já fez o teste psicológico já? já já passei tudo certinho tudo certinho só tem que trampar só tem que trampar lá na porra do SAMU e já acabou tudo quantas horas? é esse aqui o advogado vai falar pra mim daqui a pouco quanto tempo de boa vamos lá vou lá tem que pegar a moto que esse carrinho é muito lerdo é isso aí guys espero que você gostar do vídeo eu sei que é um vídeo que fica muito parado ali que muita gente não gosta mas é canal de roleplay né mano você já sabe o que é aqui é RP RP então valeu falei até o próximo vídeo fui Tchau Tchau